Fala galera intensiva, o meu nome é Ivens, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Essa aqui vai ser a parte 2 do React que eu estava fazendo do Spook, o Rodrigo do Spook House. Estava lá no podcast do Rogério Vilello, Inteligência Limitada, contando sobre a experiência que ele teve durante a internação dele por Covid. Bom, então quem não perdeu a parte 1, vou deixar aqui no cardzinho aqui, desse lado aqui, ó, no cardzinho aqui pra você olhar. E queria agradecer a galera que assistiu a primeira parte aí, que falou que curtiu, tá bom? Os vídeos, vamos ver aí o que a gente encontra por aí. Vocês podem mandar mais vídeos aí das pessoas aí comentando sobre experiências de internação hospitalares dela. Beleza? Vamos ver aqui o que o Rodrigo tem mais a falar pra gente. Muito mais! E aí o que acontece? Você dá risada, né? É, aí ele falou o seguinte, eu vou colocar pra você duas profissionais fisioterapeutas minhas, particulares minhas. Elas vão vir aqui com você. Beleza, Vilela, mudou completamente. Por quê? Porque entraram duas profissionais de altíssimo nível. Puta que pariu. Ó, a melhor... É, não sei se vocês lembram, mas na primeira parte ele tava falando da fisioterapeuta, que foi a primeira lá. Que era bruta, né? Que queria botar a máscara na cara dele de qualquer jeito, não explicou nada. Foi, chegou lá, chegando, botando a máscara. E agora... E aí no final da primeira parte, né? Ele tava conversando com o médico. O médico tava explicando pra ele, né? Toda a situação, como ia ser. E o médico falou pra ele que já então a fisioterapeuta, né? De confiança dele, da equipe dele lá. E ele falando aqui, já que mudou completamente, né? Então, assim, você acha que o seu paciente não percebe a diferença entre um colega, trata ele corretamente, de quando o outro colega não trata, né? As pessoas percebem, né? Não precisa ser da área pra saber. A pessoa faz aquilo da maneira correta, né? Te explicando, vem te explicando o mínimo que a gente espera, né? Que você faça presente a cordialidade, que você explique o que você vai fazer, o porquê vai fazer, de novo, como a que eu falei no fim do último vídeo, né? Vamos ver aí o resto. Já pra mim falava, calma. Vou te contar o que tá acontecendo. Vamos fazer exercício físico. Vamos medir o seu oxímetro. Ela teve paciência pra explicar. Porra, era assim, absurda a diferença. Ela me fazia andar pelo quarto, não deixava eu ficar em paz. Tipo, faz agachamento, levanta. Ela tinha exercícios padrões que você tinha, que ficar fazendo todos os dias. Então, foi muito interessante. E foi uma delas que descobriu uma sequela que aconteceu lá. Foi só aquela menina. Teve um momento que, tudo bem, você tem que andar e tudo mais. Você anda com cateter e vai. Você tem que fazer exercício. Não pode deixar o corpo parar. Chegou uma hora que ela falou pra mim fazer, sabe, o exercício de avanço? Na hora que eu fiz o avanço, cara, o chão fez assim, inverteu. Tive uma labirintite. Sim. E o meu cérebro acompanhou. E é engraçado, porque eu me liguei. O chão tá aqui. E eu fiquei parado e comecei a rir. E aí ela viu que eu fiquei branco, porque minha pressão caiu. Eu sentei na cama e ela falou, o que aconteceu? Eu falei, eu tive labirintite. Aí chamou um médico. O médico... A noite era muito foda. E, né, você vê a diferença, né? E outra, gente, pelo amor de Deus, a gente precisa parar de focar só no pulmão dos nossos pacientes, né? O nosso paciente não é só um pulmão. E a diferença, a fisioterapeuta que chegou pra tratar ele agora, chegou dando um enfoque completamente diferente, dando enfoque na funcionalidade dele, colocando ele pra fazer exercícios, né? Ela explicou pra ele, orientou ele, viu? Como isso já mudou a receptividade dele, quando ela explicou, quando ela trouxe coisas mais próximas da vida dele. Quando ele é um cara que treina, faz musculação, então trouxe o exercício, então trouxe muito mais proximidade da vida diária dele pra dentro daquele ambiente, onde lá no início ele falou até que tava assustado, né? Mas isso já ajudou muito, tá? A hora que ele fala ali de sequelas, não são bem sequelas, né? Porque sequelas é o que fica depois do tratamento, então são mais complicações ou alterações que podem ocorrer durante a fase aguda da doença, como, por exemplo, pode ocorrer labirintite? Pode. Mas outra coisa que pode ter acontecido ali também foi simplesmente ter baixado a pressão. Ele até comenta, né? Ele sentou porque baixou a pressão. E realmente isso pode acontecer. O paciente que fica na cama por vários dias, quando levanta, o corpo perde um pouco desse controle cardiovascular aí, né? A gente tem a chamada hipotensão ortostática. Então, é por isso que é importante estimular a saída do leito desde o momento da chegada do nosso paciente. Depois, vai acontecendo várias dessas coisas que, obviamente, vai deixando cada vez mais difícil. O paciente tolere ficar fora do leito, tolere fazer algum esforço maior fora do leito. Muito óbvio, provavelmente vai estimulando, vai melhorando, mas se a gente estimular desde a chegada, não vai piorar. Então, é muito mais fácil, né? Continua a estudar aí o tio. O avanço da enfermidade me fez perder o apetite. Eu não comia mais. Eu não tinha vontade de sair da cama. Eu não tinha vontade de fazer nada, cara. O negócio, ele vai te comendo por dentro, mas o teu emocional vai te jogando pra uma espécie de uma depressão na hora. Porque você vai se inferiorizando. Você não tem resposta dos médicos, você não sabe o que tá acontecendo. Você só vê aquele negócio te comendo por dentro, cara. A impressão que eu tenho é que a própria doença pra algumas pessoas, ela leva a esse quadro. Um distúrbio emocional seríssimo. É, assim, eu já ouvi relatos de outras pessoas conhecidas, né? Minhas. Que tiveram o Covid. E elas relataram que ficaram com síndrome do pânico depois. Mesmo depois de ter sarado, ficou com síndrome do pânico. Mas eu acho que é desencadeado emocionalmente. Sim, não, 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 não. Você fica exposto a uma coisa que você não sabe. Não, além de você não saber, tipo, tava a mídia toda. É, sim. Vocês pegaram, tava tudo em cima de uma, tá morrendo. Tipo, não que isso tivesse fácil. E aí, eu falava com ela e com a mãe dela. Eu falava, não consigo comer mais. Eu perdi o apetite. Não consigo sair da cama. Eu não consigo. E a mãe falava, come, come, senão vai dar merda. Você não podia visitar, claro. Bom, aí você vê, né? Falando da perda de apetite. Que não queria comer, não queria fazer nada. Fala também da parte dele de saúde mental, né? Ele fala ali em síndrome do pânico. Mas pra gente saber se é síndrome do pânico mesmo, a gente teria que ver ali, entender melhor. Mas não só a Covid, né? Como a mulher dele ali observou. Aquela moça que foi a mulher dele. Não só na Covid, mas qualquer doença crítica, qualquer doença grave, leva a essas alterações de apetite, alterações de saúde mental, né? De ansiedade. Você pode ter depressão, como ele começou ali. Pode ter também essa exacerbação de síndrome do pânico. Não só durante a doença, mas depois da internação, também essa parte de saúde mental pode estar afetada. Em torno de 30% dos clientes têm sintomas de ansiedade, depressão, estresse pós-traumático, depois de uma internação na UTI. E você vê ali a sogra dele falando, ó, tem que comer, senão vai dar merda. Vai, tem que comer. Mas é difícil no início pro paciente, porque realmente eles perdem o apetite da doença. Então, às vezes, é difícil pra eles comerem. A gente sabe que um paciente muito grave, que tá entubado, que, por exemplo, tá recebendo dieta, é fácil a gente colocar isso, né? Porque o paciente não precisa comer. Mas também é difícil colocar essa dieta por sonda, porque não é tão simples assim, né? Nutrir um paciente grave. Deve ter seguido toda uma sequência pra atingir a meta, não dá pra atingir a meta no primeiro dia. Então, tem vários pormenores. A nutrição é, sim, muito importante. Ele vai comentar alguma coisinha ainda mais próxima lá do fim, que a gente vai falar mais um pouco sobre isso. Vou contextualizar aqui pra vocês um pouquinho, né? Por que que ele falou agora ali, eu juro que isso era verdade. Porque, de novo, pra quem não sabe, o Rodrigo, né, tem o canal Spook House, que ele fala de coisas... Ele é um médium, então ele fala de coisas sobrenaturais e tudo mais. Então, ele vê coisas sobrenaturais, né? Ao ponto de confundir, às vezes, o que que é sobrenatural e o que que é uma pessoa ali de verdade. Por isso que ele fala assim, eu vi ali isso de verdade, né? Mas o que dá a entender na conversa dele ali é que era uma visão sobrenatural, tá? Vocês vão ver aí na conversa dele, vocês vão ficar muito claros, depois vocês assistem o episódio completo. Eu vou morrer. Aí eu só olhei assim e eu vi um cara, isso, eu juro, aconteceu de verdade. Não é uma brincadeira. O cara, ele tava todo cinza, com uma roupa de hospital, e ele tava aí, ele olhou pra mim assim, cara, aquela sensação de arrepio. Aí ele falou, só vai depender de você. Se você não sai dessa, a gente vai te levar. Caramba. Cara, assim, isso aconteceu, isso foi verdade. Aí eu comecei a brincar, eu comecei a tentar sair daquilo de uma maneira, vou esquecer o que tá acontecendo. Chamei a fisioterapeuta e falei, vamos fazer um acordo com a máscara. Eu topo usar. Só que é o seguinte, eu vou usar em alguns períodos, e o catéter eu vou usar em outros. Ah, não vou entrar nesse acordo, não sei o que e tal. Esse é o negócio. Topo ou não topo? Aí veio o médico e falou, eu topo, fecho. Você vai sentir melhor? Vou. Comecei a usar uma máscara durante um período, principalmente pra tomar banho, e aí eu usava o catéter quando tava sossegado, deitado, assistindo TV. Comecei a fazer exercícios sem as fisioterapeutas. Eu andava sozinho no quarto, eu não ficava mais na cama, eu comecei a sentar. Você podia andar no corredor, não? Não, ia ser legal, mas não. Só no quarto? É, porque o catéter ia ser tipo pula corda pra galera, né? O catéter é o negócio... É um puta tubo de oxigênio, não, nariz. Ah, aqui, né? Não dá, não dá. É, então não dá. E ele ficava preso na parede. Pra tomar banho, eu tinha um cabo lá de 10 metros, pra você ter uma ideia. Caramba, cara. E eu tomo de máscara. Pô, nem pra tomar banho você pode ficar um tempo sem oxigênio. Não dá. Você desmaia, você não tem força, vilela. Caramba, cara. Você não tem força, cara. Você não levanta o braço, cara. Você não consegue, que o negócio era foda. E aí eu descobri que eu tava com 70% do pulmão já tomado naquele momento. Eu falei, porra, se eu não mudar agora o pensamento, não vai rolar. Aí eu falei, vou voltar a comer. Aí eu comecei a forçar comida, 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 comida. Aí de repente, cara, fazendo exercício, correndo de um lado pro outro, tentando fazer, mover e tudo mais, começou a abrir o apetite. E a vontade de sair da cama? Não ficava mais na cama. Eu tinha que fazer alguma coisa por mim, por mim. Vinha os médicos, conversava com os médicos, tentava pegar o máximo de informação e tudo mais. E aí eu falei, vou começar a fazer os exercícios que eu sei dentro das práticas do hinduísmo e do budismo. E aí começaram a ver os... É muito interessante. Ele fala que ele teve um clique, que ele teve uma noção de que quando as coisas começaram a mudar, que ele falou que viu lá aquela pessoa, uma coisa meio sobrenatural, ele falou que só vai depender de você. Realmente depende muito do nosso paciente. A gente, quem não passou, talvez passe por isso ainda, essa experiência. Quando o paciente desiste dele mesmo, desiste de ajudar, de participar, de querer estar vivo, realmente a coisa vai pra um lado muito ruim, não vai pra um lado bom. Com isso, dele falar assim, pô, depende realmente de mim. Você viu que ele começou a falar que começou a ficar mais animado, fazer piada, tentar ficar uma coisa mais positiva, participar ali. Ele resolveu colaborar com a máscara, que não dá pra saber bem qual máscara, pelo que ele fala aqui nessa parte, agora talvez era uma máscara de oxigênio, porque ele falou que usava durante o banho, ele tomava banho no chuveiro, então provavelmente era uma máscara não reinalante, uma atividade mais desgastante. E quando estava na cama, ele ficava com o péter, ele falava que ficava andando dentro do quarto. Interessante eles falando ali, de andar lá fora, não podia, não podia porque, na época que ele ficou internado, começo do ano passado, realmente as pessoas não estavam podendo sair do quarto, estavam mais restritas ao seu quarto, não era necessariamente pelo cateter, dá pra andar lá fora no corredor com cateter, desacompanhado como ele estava fazendo, talvez não, mas com qualquer um da equipe levando um cilindro de oxigênio, o cateter não é mais um limitante, limita pelo tamanho dele, mas se estiver preso num cilindro portátil, a gente leva o paciente que a gente quiser, tem problema estar com cateter ou com a máscara, né? Então, isso do paciente entender que ele também precisa estar, né, nesse tal, nesse up, pra pro tratamento funcionar, é importante, né, o paciente estar junto com o tratamento. Então, eles colocavam um remédio que era pra afinar o sangue, porque meu sangue começou a engrossar e ele não coagulava, então me dava um anticoagulante na barriga. Então, às 5 horas da manhã, vinha um... Aqui ele só se confunde um pouquinho, né? Ele fala assim, que ele deram um remédio pra afinar o sangue dele, né, que era o anticoagulante, e ele falava assim, ah, porque meu sangue não coagulava. Pelo contrário, coagulava demais, por isso que dava o anticoagulante, né? Ele só se confunde um pouquinho, né? Vinha com tudo, vai estar dormindo, ele te virava e... Caralho! Então às 5 horas da manhã, com o agulante na barriga. Então às 5 horas da manhã, vinha uma injeção, o cara vinha com tudo, você estava dormindo, ele te virava e... Caralho! Puta, mas eu brinhei umas manchas, cara, e queimava durante duas horas, aquilo ficava ardendo. Por quê? O meu sangue empedrou, então o cara vinha tirar sangue, puxava, e não vinha, e não vinha, e não vinha. Eles falaram assim, eu quero que você fique... A experiência do paciente, a visão do paciente. Então o primeiro que fala, 5 da manhã, os caras vinham, começavam a entrar para coletar exame, para fazer medicação. Então, os horários nos hospitais precisam ser melhores pensados, os horários que a gente vai abordar o paciente. Então tem como a gente melhorar os horários que a gente faz a coleta de exames, coloca as medicações, você vê que 5 da manhã para o paciente é muito ruim, ele falava que acordava, às vezes, com a picada. E o anticoagulante, às vezes, a picada, a agulha entrando em si, não dói muito. Mas o que os pacientes relatam é que depois que injeta, aquele líquido, na quantidade de líquido ali, ela arde muito, dói, e não é só na hora. Às vezes, ficou por umas 2 horas meio dolorido ali no local, até ficou umas manchas por causa do anticoagulante, dependendo da técnica utilizada, pode ficar ali um pouco de hematoma mesmo, então, falta um pouquinho de tato também ali do pessoal da enfermagem que foi ali, de acordar, explicar qual vai ser o procedimento, avisar que vai doer, então, explica, previna o seu paciente, justamente para depois ele não ter aqueles problemas de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, estracismo traumático, tudo isso está relacionado também a experiência que está ali dentro, né? Por quê? O meu sangue empedrou, então, o cara vinha tirar sangue, puxava na... e não vinha, e não vinha, e não vinha. Eu falaram, eu quero que você fique mais um dia, observação. Tá bom, fiquei. Cara, estava tranquilo, comendo, tomando banho, sem a máscara, sabe? Então, a máscara eu fui tirando gradativamente, sem eles saberem. Então, eu estava com uma máscara um dia, o outro eu tentava ficar sem, andava pelo quarto sem máscara, até tentar me acostumar sem... Isso que ele falou agora é muito comum, você acha que seu paciente está lá no quarto com o dispositivo de oxigênio e terapia que você escolheu, entra lá meio de surpresa no horário que ele imaginava que ele ia ter ninguém, ele está sem nada, ele foi no banheiro sem oxigênio, é muito comum isso acontecer, né? Por isso que é importante ter algum jeito de monitorar esses pacientes, né? Seja com portas que sejam de vidro, pelo menos uma janelinha de vidro da porta, portas que possam ficar abertas, não era o caso na época, né? Que as portas ficavam fechadas, tem lugar que faz sistema de monitoração por câmera para poder ficar olhando os pacientes, tem pacientes que você ficar lá e o cara procurando 70%, 60%, realmente condições perigosas, né? Só voltando no comentário da parte anterior que eu esqueci, que ele falou que voltou a comer, voltou a ter apetite, ele interligou isso com ele estar fazendo mais exercício, deambulando, não ficando na cama e realmente isso é verdade, quanto mais ativo, melhor vai ficar o seu apetite. A gente sabe que o trato gastrointestinal é totalmente dependente do movimento para funcionar, não à toa a gente pega os pacientes em pós-operatório de cirurgia abdominal, tira da cama, leva para andar para voltar ao movimento do trato gastrointestinal. Máscara de oxigênio, né? Ele está falando. A máscara de oxigênio, o catetridem. Então, eu ia baixando o nível de oxigênio para eu ficar acostumando, porque senão eu ia ficar com aquilo, você ia ficar acomodado, então eu ia baixando. Vocês aí em casa não façam isso se vocês tiverem com covid. É. Segue o médico. Eu estava no hospital, né? Mas você estava no hospital e estava fazendo bagulho tipo o que o médico não pediu para você fazer. Não, eu precisava vencer aquilo. Não, eu estava tomando todos os medicamentos do médico. Aí, me deram alta. E o pulmão, como estava? Eu saí do hospital, fui para casa, eu estava com as manchas dos remédios na barriga, e eu estava assustado. Ela chegou em casa, ela não estava em casa, ela ficou na casa da mãe dela. Então, quando eu falei estou em casa, ela chegou, vocês assustaram, porque eu estava magro, que é difícil, né? Mas assim, eu estava mais magro, eu estava com 10 quilos a menos. Que? Foi? Eu estava com 10 quilos a menos, eu perdi 10 quilos. Ah, meu irmão. E eu estava assim, assustado com as manchas do corpo e tudo mais. Aí, eu fui para a casa da mãe dela, falou, não, você vai ficar aqui na casa da minha mãe, você vai comer e você vai fazer exercício aqui. Então, na garagem, eu ficava andando de manhã. Mas sem nada. Eu não parava. Sem nada. Sem nada. Ele já não... É difícil, cada caso é um caso. Você vê aí, né? O relato dele falando que perdeu 10 quilos. Gente, 10 quilos é muita coisa, né? Ele tem mais de 100 quilos, eu não sei exatamente o peso dele, mas ele tem mais de 100 quilos, ele é muito alto, ele é forte. Então, assim, é aproximadamente 10% do peso corporal dele. E essa perda de massa muscular, ele fala só do peso ali, né? Mas o que a gente sabe? Que na UTI, um doente crítico pode perder até 2% da massa muscular por dia. Imagina, 2% não do seu peso, só de massa muscular, 2% do seu músculo por dia. Então, numa internação de 10 dias, por exemplo, ele ficou internado 10 dias no total no hospital, né? Mas 10 dias internado numa UTI representa que você perde em torno de 20% da massa muscular. e qual o problema, né? O grande problema é que isso, o que anda junto com a perda de massa muscular, também a perda de força muscular, que chega em torno de 3% por dia. O paciente perde muita massa, perde muita força e acaba perdendo funcionalidade, não consegue mais tomar banho sozinho, não consegue andar sozinho, não consegue comer. Então, isso impacta na vida do paciente e depois, quando ele vai de alta, isso impacta na qualidade de vida dele, porque se ele depende das pessoas para ajudar ele a tomar banho, se trocar, comer, andar, se deslocar de um lugar para o outro, isso impacta muito na qualidade de vida dele. Então, o que ele vai ter que fazer para se recuperar? Primeiro, dentro do hospital, a perda de mais ativo possível para ele perder o menor porcentagem possível de massa e força muscular e depois da alta é o que ele falou, vou precisar me alimentar e vou precisar fazer exercício, né? Essas são as duas coisas sempre que estão andando juntas. exercício e nutrição, né? Qual exercício? Ajuda, só a nutrição ajuda, mas quando a gente junta as duas coisas é onde a gente tem melhores resultados. Certo? Você viu aí, essa foi um pouco aí da experiência aí do Rodrigo durante a internação dele, é... Fiquei à vontade para ir lá assistir depois o vídeo todo, só tenho um pouco de paciente com mais de quatro horas de conversa lá deles, lá, eles falam de muita coisa, parte aí onde ele fala da internação tem em torno aí de uns 30, 35 minutos, mais ou menos, eu peguei uma parte da parte. Bom, então, comenta aí para mim o que vocês acharam, né? Dessas duas partes aí do react, se vocês gostaram ou não, eu vou trazer mais react para esse, se quiserem me indicar vídeos aí de pessoas conhecidas falando de sua internação hospitalar, fique à vontade, coloque o link aí para mim nos comentários que eu vou lá dar uma olhada e trazer aí mais informações e comentários sobre o vídeo. Bom, não esquece de deixar aquele joinha antes de fechar o vídeo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá! Tchau!